Edna Frade Locações tem o melhor preço da cidade, confira! Ternos a partir de oitenta reais, completos com sapato de cortesia. Vestidos para madrinha a partir de oitenta reais. Becas para formatura a partir de trinta e cinco reais. Vestidos para noiva e debutante completo com todos os acessórios a partir de duzentos e cinquenta reais. Pagem e daminhas completos a partir de setenta reais. Edna Frade Locações. Pode comparar! Temos os melhores preços de toda a região!